O Washington precisa se mexer não só pra frente e pra trás, abrir pelos lados também, porque atrai essa marcação, vai lá. Olha a boa tabela, Hernandes recebeu na área, Fitton vai marcar, bateu, Edson Bastos, Washington! Gol do São Paulo! Artilheiro Washington no lugar certo, na hora certa, aos 21 minutos pra empatar o jogo, dois pro São Paulo! Dois para o Coritiba! A jogada, bola metida pro Hernandes, deixou sentado o Leandro Dorizete no rebote do Edson Bastos! O oportunismo do Washington! E a jogada foi, na verdade, do Oscar! Camisa número 30, ele puxou, bateu, o Edson Bastos deu rebote! E o Washington conferiu! Tudo igual no Morumbi 2, São Paulo 2, Coritiba!